Salve galerinha do YouTube, bem vindo ao nosso canal. Vamos continuar aqui o nosso mapa de sprites para o joguinho AlexKid, feito por Mega Drive. Vamos ver como a gente deixou o nosso código. Belezinha, exibindo aí todos os itens do nosso mapa. Só que um por um e todos ali no cantinho. Beleza, é isso aí. Bom, a gente vai desenhar o mapa da primeira cena. E para isso a gente vai ter que criar um sistema, para poder estar editando os nossos sprites. Eu vou criar uma variável aqui, dinâmica. Vai ser um vetorzinho de 14 por 20, todos de tipo inteiro. Beleza. Aqui embaixo eu já vou iniciar a primeira posição dele, a posição 00, com o valor 1. Beleza. Porque o 0, a gente viu que é aquela telinha azul, né. Então vamos lá, ele tem que exibir esse gramado aqui para a gente. Aliás, o pessoal pode utilizar esse sistema para fazer seus próprios jogos, né. Isso aqui é só um exemplo. Bom, eu vou remover aqui essa parte que troca as imagens. Era só para testar. E aqui na hora de desenhar os itens, a gente vai estar passando o valor da posição do mapa. No caso ali é o número 1, que está na posição 00, para o nosso objeto. E aí ele vai exibir o nosso objeto 1. E aí ele vai exibir o nosso objeto 1. A caninha, que é o gramado. Mesma coisa, né. Se eu trocar aqui, eu vou estar trocando os meus sprites. A gente já deixou tudo prontinho. O 10 é a nuvem. Belezinha. Bom, então agora a gente vai fazer um banco de dados para as posições do nosso mapa. Ok? Linhas, colunas e a posição que vai ficar no cenário também. Vou guardar aqui valores, como 1, 2, 3, assim por diante. Eu vou iniciar tudo com 0. Vai ser o mesmo número do meu mapa lá, né. 14 por 20. Então aqui eu vou desenhar 20 colunas por 14 linhas. E aqui no nosso draw itens. Nós vamos fazer uma releitura. Quando você escreve reload, você está apontando para a label, né. A label que a gente acabou de criar ali. Mapa itens. Depois de apontado, a gente vai utilizar a instrução read dentro de um last for. Ele vai estar contando o número de itens que tem lá no nosso banco de dados. E vamos estar passando para o nosso vetor. Para a nossa matriz, né. Eu vou utilizar linhas e colunas direto. Vou colocar aqui i e j. Vai contar de 0 até 13. Eu errei aqui no código. E de 0 até 19. Vai ser 14 por 20. Belezinha. Então ele vai estar passando 1 por 1 daqueles valores para o nosso vetor. Deixa eu completar aqui o nosso banco aqui. Eu só deixei uma linha. Vou arrumar direitinho. E aí eu posso copiar e colar. Mais rápido. Eu estou afastando porque eles vão ser valores em par, né. Senão vai ficar torto. Ser unidade de 0. Belezinha, ó. Rapidinho. Bom, eu vou começar com o primeiro item, né. Que a gente já está usando lá. Posição 9, que é a nossa nuvem. Ele fez a leitura. Guardou tudo que está ali dentro. E agora a gente vai ler a posição 0, 0. Nós temos aí a nuvem. 8. Temos a pedra. E dessa forma a gente pode estar construindo o nosso cenário, né. Agora eu vou colocar na coluna de baixo. Está em 0, né. Não tem nada. Eu preciso aumentar um aqui no Y. Belezinha, ó. A gente tem o nosso objeto do mesmo jeito. Conseguimos fazer a leitura. Conseguimos passar os dados aí. Bom, agora a gente tem que ver as posições. Aqui já vai complicar mais um pouco. Eu vou criar dois laços for. Porque a gente está vendo um objeto só, né. A gente tem que ver todos. Então eu vou criar um laço de 13 por 19. Porque o 0 também conta, né. Vai dar 14 por 20. Vou colocar todo o sistema dentro desses laços for. Beleza? Finaliza aqui com o next. E next. Joia, joia. Deixa eu tirar aqui que não vai precisar mais. Bom, agora a gente vai criar uma fórmula. Para colocar todo aquele código ali. Para não ficar bagunçado. Então vai ser a posição do meu mapa. Que é o objeto que eu escolhi, né. Vezes 2. Que cada objeto vai pular 2. 2 splites de 8, né. Eu vou estar adicionando a nossa fórmula para pular quando chegar lá no final. Que é o nosso objeto. Que está aqui, né. Objeto vezes 2. Dividido pela coluna. Toda vez que ele passar uma coluna, ele aumenta 1. Multiplica isso por 16. E agora eu posso remover tudo ali embaixo. Até aqui. Beleza? Simplesmente o OBJ guarda tudo ali para a gente. Bom, eu também preciso colocar as posições, né. Vou estar adicionando o J vezes 2. Que são de 2 em 2 sprites, né. É 2 por 2. E o Y vai ser adicionado o I vezes 2. Dessa forma eu tenho as posições X e Y do mapa. E os objetos, tudo de uma vez só. Belezinha? Ele está na coluna de baixo. E é o nosso item número 7. Beleza? Joia, joia. Vamos testar aqui com o gramado em cima. O 7 embaixo. Prontinho. Agora é só brincar, né. A parte mais legal aí. A gente desenhar o nosso mapinha. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou colocar a nuvem na posição certa. Vamos fazer um teste. Está aí. Bem fácil, né. Bom, aqui a gente olha a posição do mapa nos nossos desenhos. A gente olha a posição em que os objetos tem que estar no jogo, né. Deixa eu tirar esse 7 aqui. Aqui vai mais uma nuvem. A parte direita é o 10. A parte esquerda é o 9. Testando, ó. As duas nuvens aí. Beleza? Desenhar mais uma aqui. E vou desenhar também a estrela, que é o número 28. Eu já contei. Aqui é o gramado, né. Número 1. A pontinha dele é o número 3. Aqui é a mesma coisa. O gramado, o número 1. E a pontinha dele, o número 2. Que é a esquerda. Jóia, jóia, ó. Já estamos montando o nosso cenário aí. Aqui vai ser a terra. Número 6. A pontinha da terra, o número 4. A terra invertida, o número 7. E a pontinha, o número 5. Bacana, ó. É isso aí. Bom, eu vou colar o mapa inteiro aqui. O pessoal já entendeu como funciona. Ficou fácil, né. Praticamente uma guine aí para esse tipo de jogo. Bom. Agora a gente vai colocar o nosso personagem, né. Nosso AlexKid. Eu vou criar um vetorzinho de 8 posições. Chamar aqui de Alex. E aqui embaixo a gente vai fazer o sistema. É praticamente o mesmo da N, né. Eu tenho o tutorial dela aí. Vamos utilizar o Load Tiles. Pegar o Tile Alex. São 36 itens. A posição de memória eu vou estar adicionando 128, né. Que são os nossos itens. Utilizar aqui o ADD Sprite. Para a posição 0 do nosso AlexKid. E dentro do Last While a gente vai estar utilizando o próprio Sprite. A posição 0, a posição de memória. E a paleta de cores, que é o número 1, né. O número 0 dos itens. Beleza? Ah, eu esqueci de pôr as paletas aqui. A paleta é Alex. 1, 0 e 15. 15 cores. Bom, agora a gente vai pôr aqui o Move Sprite. Para poder posicionar o AlexKid. AlexKid 0. O nosso Offset. Mais a posição X. Vou colocar aqui 100. E o Y também, né. SR mais 100. 100 por 100. Vamos pegar o endereço dos nossos Sprites, né. A gente já criou no começo do tutorial. É o T Alex. Os tiles. E a paleta Alex. Mesma coisa aqui. Bem simples, né. O endereço é o mesmo. A gente tem que chamar a função Draw Alex. E vamos testar. Joia, joia. Nós temos o nosso primeiro Sprite ali. De 1 por 2. Eu já expliquei que se colocar tudo de uma vez, fica ao contrário, né. Então a gente vai ter que fazer de 2 em 2. O Alex 1, mesma coisa. E o Alex 2 também. Vamos colocar tudo aqui no nosso For. Fica mais legal, né. Ele vai contar até 2. De 0 a 2. E vai exibir 3 vezes para a gente. Colocar o I aqui. Joia, joia. Lembrando que a posição 0, 1 e 2 estão sendo ocupadas, né. Então a gente faz o mesmo lá em cima. Para exibir os 3 de uma vez. E... Eu tenho que adicionar mais um tamanho para a posição de memória. E vezes 12, né. Por que 12? Porque eu tenho que contar todos os Alex que estão lá para frente. Até ele voltar para a parte de baixo do rosto. Como a gente já explicou várias vezes. Belezinha. Agora ele vai pegar a parte de baixo. Um quarto, né. Depois o próximo. Belezinha. A gente tem que estar empurrando para baixo também. Na hora de desenhar. I vezes 8. De 8 em 8 sprites. E... E é isso aí. Vamos fazer um teste para ver. Beleza. Está aí o nosso personagem completo. Um sprite dele, né. A gente precisa navegar para poder buscar os próximos. A gente só redireciona a memória. E a gente troca os nossos sprites. O importante é criar o primeiro. Bom, eu vou colocar a posição Y. Que é o número 4 em 104. Tem que adicionar aqui para a gente poder controlar ele, né. Ali é um valor fixo. Agora a gente pode controlar através da variável. Fazer o mesmo para a posição X. O... O valor é o 3, né. E aqui a gente vai criar a nossa função de controle. Control. A gente já sabe como fazer, né. K. De iPad 0. Que é o nosso controle 1. Se eu pressionar. O botão de pulo. Eu vou trocar o sprite. Vou colocar aqui Step 20. Deixa eu criar essa variável aqui. Pode apagar essa. Beleza. Começando com 0 ali. Caso eu pressione para a direita. Então ele vai para a direita. Alex. X. Que é o número 3. Vai estar ganhando 2. Ok. A velocidade dele aí. Caso seja para a esquerda. Alex. X. Vai estar voltando. Menos 2. Ok. Finaliza aqui com o End If. E vamos testar. Joia, joia. Está indo para a esquerda. Para a direita. Bom. Agora a gente vai inverter ele, né. Ele está indo em uma direção. Eu vou utilizar o 5. Que vai ser o Flip. Quando ele for para a esquerda, o Flip é 0. Quando ele for para a direita, o Flip é 1. A gente já fez esse sistema, né. Só adicionar o HFlipTile. No PropSplite. A gente coloca a variável Flip ali, né. Que é o 5. Como parâmetro. Fechar o parênteses aqui. E vamos testar. Joia, joia. Ele está indo. Está trocando de face. Bom. Vamos adicionar a animação. A gente já fez várias vezes, né. Fizemos para o Undertale. O pessoal já sabe como fazer. Mas vamos fazer de novo. Vou estar adicionando o Step. Ele vai ficar contando. Eu vou conseguir dividir aqui. E aqui embaixo. Se caso ele não for 16. E não for 20. Eu vou colocar um limite. Ele vai contar somente até 15. Chegou em 15. Ele volta para 0. Eu estou separando o 16 e o 20. Que é a posição em que ele. Dá o soquinho. E a posição em que ele fica olhando para frente. Essas daí não podem animar. Belezinha. Então ele vai contar até 15. E vai voltar. Vou contar até 15. Vai voltar. Beleza. 0, 1, 2, 3. Mostra o primeiro. 4, 5, 6, 7. Mostra o segundo. 8, 9, 10. Mostra o terceiro. 11, 12, 13, 14. Mostra o último. E aí quando for 15. Ele volta para o 0 outra vez. E recomeça o processo. Enquanto você estiver andando para frente ou para trás. E caso ele seja 16. Eu vou exibir ele parado. Caso ele seja 20. Eu vou exibir ele dando soco. Belezinha. Eu vou adicionar ele aqui no meio. O próprio sprite. E vai ser o step dividido por 4. A cada 4 passos. Ele vai exibir um sprite. Depois o outro. Depois o outro. Assim por diante. Vamos testar. Joia, joia. Está animando. Está andando aí. E dando soco. Só que eu esqueci de trocar a imagem dele parado. Que é fácil. No final aqui. É um else. Se eu não estiver andando nem para frente. Nem para trás. E nem dando soco. Ele vai mostrar a imagem dele parado. STP. Igual a 16. Vamos testar. Para finalizar aí. Beleza. Parado. Ele fica olhando para frente. Joia. Só que. Não tem gravidade. Não tem. Troca de sprite. Isso aí. A gente já passou também. Diferente do Alexid original. Se eu ultrapassar o limite. Ele nasce do outro lado. Né? Bom. Espero que a pessoa tenha gostado. Tenha entendido. Quem gostou. Dá um like. E até a próxima aí galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.